E volta ao canal para fazer a parte de hoje, o vídeo Campo Novo do Palacis. O primeiro vídeo eu falei sobre a Cachoeira Salto da Mulher, mostrei imagens da cachoeira. E agora eu vou mostrar sobre a Cachoeira Salto Belo e a Utiariti. Simbora! E no segundo dia, acordando na aldeia Sacré 2, com a Bela Vista do Rio. Nela tem duas áreas de campos, tem a área que a gente ficou, que eu vou mostrar para vocês, que tem a estrutura de banheiro e os quiosques. E na outra parte, que fica perto da Cachoeira, também dá para acampar, mas a gente acabou não optando por lá. Na verdade, eu não sabia, né? Tem a excursão, a gente foi junto lá na excursão e pronto, mas também tem como acampar pertinho da Cachoeira. Lembrando que são áreas indígenas, então tem que ter sempre a permissão para acessar. Bom dia, meu povo! Já acordamos cedo, desmontamos o acampamento. E agora vamos para a Cachoeira aqui de Salto Belo. Não sei se é para lá ou para cá, que eu não sei se a gente está em cima ou se a gente está embaixo da Cachoeira. Acho que a gente está em cima, então a Cachoeira deve ser para lá, já que o rio está correndo para lá. Aqui, bem lindo, aqui a prainha que fica. Ali o acampamento estava naquele, tem um pessoal aqui. Mocinho ali lá pela panela. E muito fera! Vamos seguir para a Cachoeira. Chegamos aqui, Cachoeira, Salto Belo, 85 metros. Foda! Tem um pessoal que acampou aqui, eu queria ter acampado aqui também, mas tudo bem. Então, você pode perceber, a trilha da Salto Belo, a gente vai atrás da Cachoeira. A gente vai descer, vai até a parte de trás da Cachoeira. Não tem acesso de banho na parte de baixo, só na parte do canto e um pouco em cima da Cachoeira. E não leve celulares nem documentos, porque se não, vai molhar tudo. Aí, bate na Cachoeira! Uh! 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 Finalizando aqui, essa aldeia, vamos para a terceira aldeia, para a Cachoeira. Olha a volta como ficou. Olha a Cachoeira, na aldeia Uquira. Acho que é isso. Falando um rapelzinho. Acababando, cara. Ah, eu não vou mais. Mas vamos mudar agora. Indo pela lateral, você vai chegar nesse primeiro mirante. Agradecendo a Cachoeira. 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 Agora descendo a cachoeira, vela lá de baixo, pence a lama, praticamente chove aqui, água de cachoeira, olha a escada E aí, chegou ao fim do Campo Novo do Aparecido, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida pode perguntar no vídeo, pode procurar no Instagram, pode perguntar no blog também Lembrando que no blog tem tudo lá, tem os gastos da viagem, tem informações mais detalhadas também, escrita E não deixe de se inscrever no canal, falou!